Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Luana Lauz, se você está chegando aqui agora, já vou convidar você a se inscrever aqui, clicando nesse botãozinho vermelho aqui abaixo, ativar o sininho para receber sempre notificações quando eu posto vídeo novo aqui no canal e também me siga nas redes sociais, todos os links estão aqui abaixo na descrição do vídeo, tá certo? O nosso vídeo de hoje então, como podemos ver, estamos onde? Na cozinha! Então o vídeo de hoje é uma receitinha que já tem lá no meu Instagram, eu coloquei há uns 15 dias atrás mais ou menos, um pão de massa mole. Sim, ele é um pão normal de massa mole, feito no liquidificador, mas eu arrisquei colocar um recheio e ficou maravilhoso. Então hoje eu vim mostrar para vocês aqui o passo a passo desse pão, fácil de fazer, rapidinho e fica maravilhoso. E vamos colocar recheio. Um eu vou fazer com recheio de linguiça ou calabresa, linguiça blumenau, daí você escolhe o recheio. E o outro eu vou testar, colocar carne moída com um pouquinho de molho, sabe? Vamos ver se vai dar certo. Ah, é da calabresa, eu já fiz da outra vez e deu super certo, eu coloquei queijo com calabresa e ficou divina. Então, quer conferir essa receita? Continua assistindo o vídeo e vem comigo! Então, já separei aqui o liquidificador, todos os ingredientes que eu vou usar e bora preparar, já botei meu aventalzolão de guerra, né? Que não pode faltar. E prender a cabeleira. Vocês sabem que eu não consigo fazer nada com o cabelo solto, né? Então, assim, já dá uma paz, né? Pra eu fazer a comida. Bora lá! Uma diquinha que eu vou dar pra vocês é se o liquidificador de vocês não é potente, tá? Esse meu liquidificador aqui, ó, ele é bem antigo. Eu acho que esse liquidificador era da minha sogra. Tem muito, muito tempo. Ó, esse modulinho, ó. Ele é bem antigo. Quando casei com o marido, ele já tinha. E ele é daqueles potentes mesmo. Então, eu consigo fazer esse pão sem problema aqui no meu liquidificador. Mas se o seu liquidificador não é tão potente, não arrisque, porque pode ser que queima, né? Porque a massa fica pesadinha. Mas você faz todo o processo com os líquidos aqui, os primeiros, né? E depois você passa o conteúdo do liquidificador e adiciona, então, por último, o trigo e vai batendo na mão pra não ter o risco aí de queimar o seu liquidificador, certo? Então, vamos começar. Como eu falei, já separei todos os ingredientes aqui. Eu vou colocando os ingredientes no liquidificador e vou falando a quantidade pra vocês, correto? Bora lá, então. Eu anotei tudo aqui no meu caderninho pra não esquecer de nada, né? Vai que numa dessas a gente esquece aí de botar um ferrumento, alguma coisinha aí, né? Então, bora lá. Pra massa, nós vamos usar, então, dois ovos, tá? Dois ovos inteirinhos. Confira antes, né, se o seu ovo está podre ou não. Eu já conferi. Eu coloquei naquela diquinha da água, sabe? Coloca o ovo lá, se boia ou afunda. Isso. Agora vamos acrescentar, então, o fermento, o fermento biológico, que é um fermento especial pra massas e pães, tá? Eu vou utilizar uma colher de sopa. Vou colocar duas colheres de sopa bem cheinha, tá? Agora vou colocar meia xícara de açúcar. Ó, vou usar o meu medidor. Vou pegar uma colher maior que eu estou colocando o açúcar. Eu sempre falo pra vocês as medidas bem certinhas, tá, meninas? Então, quando vocês forem fazer as receitinhas, façam com medida. Às vezes tem gente que diz assim, ah, o meu não deu certo. Aí você vai perguntar, ah, mas como é que você fez? Aí, ah, eu coloquei a olho. Não, né? Se tem a medida, é pra fazer com a medida. Não me responsabilize se você faz aí a olho, hein? Daí pode ser que dá tudo errado mesmo. É, vai leite em pó também. São duas colheres bem cheias, tá? Tô colocando essa aqui, ó. Aquela colher maiorzinha. Duas bem cheias ou três. Porque se você quiser colocar o leite em ninho, né? O leite em pó no lugar do fermento, você pode também, tá? Aí, em vez do fermento, adiciona o leite em pó. Mas, daí fica caro, né, minha amiga? Porque o pacote do leite em pó aí não tá. E agora, vamos acrescentar um pouquinho de sal. Uma pitadinha de sal, ó. Não ainda é muito, ó. Bem pouquinho sal. Não exagere no sal, meninas. Senão a massinha não vai crescer, tá? E meia xícara de óleo. Eu tô usando o óleo de girassol, tá? Deixa eu olhar aqui a marquinha. Tô fazendo as receitinhas bem do jeitinho que vocês pediram pra mim. Como se vocês estivessem aqui do meu ladinho conversando comigo e eu fosse fazendo pra vocês, né? Então, espero que vocês estejam gostando. Que foi o que vocês mais me pediram quando eu fiz a enquete lá no Instagram. Deixa já o seu joinha aí, hein? Agora nós vamos bater tudo isso aqui. Vamos lá. Bateu bem essa massinha. Vamos acrescentar 300ml de água morna. Morna não é quente. Se você colocar água pelando, o seu fermento vai desandar. Então, água morna. Para saber se a sua água está na temperatura adequada, que não vai matar o seu fermento, coloque o dedo na água, tá? E fique segurando por mais ou menos uns 30 segundos. Se você conseguir deixar o seu dedo ali na temperatura da água, é porque o fermento está... o fermento não, a água está na temperatura correta, tá certo? Então, 300ml de água morna. E vamos dar uma batidinha... para depois acrescentarmos, então, o trigo. Bateu bem. Agora nós vamos acrescentar o quê? O nosso trigo. Vai mais ou menos meio quilo de trigo, ou um pouquinho menos, tá? Vai depender muito aí da quantidade que você fez no seu liquidificador. Mas eu vou ligar, vou deixar o liquidificador batendo e vou ir acrescentando o trigo até dar o ponto aí da massa aí para a forma. Tá certo? Então, bora, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Olha como já está a nossa massa. O liquidificador já não tem mais força, tá? Então, ó, esse aqui é o ponto da nossa massa, tá? Então, agora é só nós colocarmos nas formas, certo? Massinha pronta. A minha carne moída também está pronta. A carne moída daí você faz aí do seu jeitinho, né? Como você gosta. Agora eu vou triturar uma calabresa, porque a outra eu vou fazer de calabresa, né? Vou tirar essa pelezinha aqui. Vocês também tiram essa pelezinha aqui ou vocês comem com essa pele? Eu tenho o costume de tirar a pelezinha da calabresa. Aí eu vou triturar aqui no mixer. Eu corto assim, mais grosseiro. Acho que não está aparecendo para você, entendeu? Ó, daí eu corto assim a calabresa mais grosseira e triturando no mixer. Bem rapidinho. Aqui. Deixa eu puxar a grinha da mão. Vamos lá. Prontinho. Ó. Fica assim no mixer. Está ótimo. Se quiser triturar um pouquinho mais, também dá. Vou usar queijo também. Deixa eu tirar isso daqui para não ficar atrapalhando, né? Vamos lá, então, começar a preparar, então. Eu vou usar essa forminha aqui, que ela é menorzinha. E vou usar essa outra forma aqui, que ela é maior. Eu gosto mais do tamanho dessa forma aqui. Porém, eu só tenho essa e olha como que ela está. Ela está bem ferrujadinha por dentro. Mas, não tenho coragem de abandonar ela. Então, para mim conseguir usar ela, eu tenho que fazer o quê? Forrar com papel alumínio. Ela é de um tamanho muito bom para estar fazendo o pão tendo que estar nesse estado, assim, ferrujando. Mas, sem problema, né? A gente coloca aqui, ó, papel alumínio e dá tudo certo. Então, ó, forrei com papel alumínio sem problema nenhum. A outra eu não preciso forrar, porque, né, não vai soltar a ferrugem no nosso pão. Vamos untar com óleo. Usar o auxiliozinho dessa... esse pincelzinho de silicone. Como o recheio da calabresa eu já fiz da outra vez e eu fiz nessa forminha menor e deu certo. Ficou super de acordo com o tamanho da forma, né? Então, vou fazer novamente nessa forma. E o da carne moída eu vou fazer na forma maior. untada as forminhas vamos colocar um pouquinho, assim, de massa no fundinho. Deixa eu pegar uma colher aqui pra me auxiliar. Uma mexidinha. já vou colocar aqui na outra também. Espalhar a nossa massa. Espalhando, assim, no fundinho, né, da forma. Massinha espalhada. Vamos colocar o recheio. Então, primeiro vou colocar queijo. Eu vou usar o queijo mozzarella. Colocamos, então, agora o queijinho e vamos pro recheio. Então, o recheinho aqui de calabresa primeiro nessa daqui que é menor. Eu tô colocando uma calabresa picadinha, né, como eu mostrei pra vocês. Gente, coloquei já a calabresa aqui nesse outro aqui. Não sei se filmou porque a minha câmera parou de filmar. deu erro no cartão, não sei o que aconteceu, tá? Mas eu só acrescentei a calabresa. Agora, nesse outro aqui, ó, já coloquei o queijinho, né, e vou acrescentar a carne moída agora aqui. Eu não vou fazer uma camada muito grossa, tá? Porque senão o nosso pão vai esparramar quando crescer, né? Afinal, a forma não é tão grande assim. Talvez se eu fosse fazer um recheio só, dava pra fazer numa forma de bolo, né? Nem pensei nisso. Coloquei então a carne, vou até apertar um pouquinho aqui pra caber um pouquinho mais da massa pra tampar. Só tampar a nossa carne e a nossa calabresa, tá? 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 Aqui no de calabresa eu vou acrescentar também um pouquinho de orégano daí a gosto mas fica um gostinho muito bom. Vou colocar agora queijo por cima. No de carne também poderia ter colocado mas acabei esquecendo. colocou o queijo agora finalizo com a massa. Terminei então de colocar a massinha ó aqui nesse aqui faltou um pouquinho mais de massa aqui no cantinho não deu ficou pouca massa pro final acho que eu coloquei muita massa nesse aqui na parte de baixo mas ok. Agora eu já vou aquecer o nosso forno a 180 graus por aproximadamente uns 15 minutos e depois eu levo eles ao forno pra assar. Tá certo? Já volto aí com o resultado final. Pãozinho então já saindo do forno já desenformei o de carne moída agora eu vou desenformar esse de calabresa colocar um do ladinho do outro e agora vamos experimentar né que é a melhora do cozinhando com a Lu bora lá vou cortar aqui no meio e mostrar pra vocês como que eles estão bora lá então vou cortar o de calabresa primeiro olha isso e agora o de carne de carne moída vamos ver como ficou de carne moída é a primeira vez que eu faço com pouquinha carne ali a massa cobriu a carne vamos experimentar agora sim é digno de uma filmagem bem próxima que a gente tá derretendo maionese maionese caseira vamos lá amor experimentar bora então vamos experimentar eu vou experimentar o de carne moída que eu não tinha feito ainda o de calabresa eu já fiz uma vez e vou adicionar aqui um pouquinho da minha maionese caseira se vocês quiserem a receitinha o passo a passo de como eu faço deixa aqui nos comentários quem sabe nos próximos vídeos eu trago a receitinha aí se vocês pedirem eu trago então num próximo vídeo cozinhando com a Lu vamos experimentar a massa fica bem fofinha vai se quebrar no meio super aprovado façam e depois vocês me contem o que vocês acharam maravilhosa bora bora vou comer é isso pessoal espero que vocês tenham gostado então dessa receitinha de pão de massa mole com recheio ó os pães ficaram bem fofinho como vocês podem ver e é isso se você fizer essa receitinha me marca lá no instagram ou deixe um comentário aqui abaixo pra mim ir lá ver a sua fotinho e no instagram você pode estar me marcando com o arroba luana.laus e eu vou lá conferir com certeza a sua foto da receitinha que você pegou aqui tá certo então mil beijinhos e até o próximo vídeo tchau tchau